O que é isso? Caralho, passou isso? Mas o Aspas, ele tá quente. Boa aí na faca, mano. Socorro! Socorro, rapaziada, socorro! Eee, faquinha boa! Soltou na funda ali o Everage, Jonas. Ah, já tá na guarita, mano. Mais um fundo. Um inimigo resta. Vou chegar aí. É muito bom, Aspas, parabéns. Valeu, valeu, matei os homens. Mano, eu voltei com três no fundo e não cancelei, foda-se. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!